Primeiro grande evento do Núcleo da Inovação. A Jornada da Inovação agregou profissionais de vários estados brasileiros e reuniu centenas de magistrados e servidores nos cinco episódios. Servidores, advogados, estagiários, empresas com reconhecimento internacional e profissionais de vários tribunais do país participaram do evento online. Em formato de tribunal do júri, começam os debates sobre inovação no poder judiciário, uma discussão que ganhou o Brasil. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para mim, é um modelo, um paradigma na inovação, naquilo que nós precisamos para o judiciário, para uma visão de futuro. Então, vocês estão de parabéns, não apenas pelo evento, mas pela trajetória. Espero que essa jornada seja a ferramenta que faltava para estimular as pessoas a fazerem essa escolha, a escolha do engajamento. Temas debatidos por profissionais gabaritados, atuando no papel de testemunha, defesa e acusação. Talvez, diferente do que o Doutor, o promotor, disse, eu acho que a gente tem que pensar o judiciário como um serviço. Justice as a Suns. E não como um local em que as pessoas vão se encastelar. O que é o Hacking da Cultura? Ele é emocional, ele não é racional, ele é imediato, ele não tem uma visão de longo prazo, que eu vou ter resultados no médio e longo prazo. Existe uma relação de causa e efeito muito direta entre se aplicar o Hacking e se começar a colher resultados. Ele é visível, não é alguma coisa que as pessoas não conseguem perceber, elas têm que perceber para poder entender, aceitar e promover a mudança. E aquele que está ali para executar? É aquele padrão que senta na frente do computador e desenvolve, 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 ele não gosta de falar com pessoas, ele tem um mindset fixo. Mas ele é tão importante quanto o mindset de crescimento para que a inovação aconteça. Nós queremos uma sociedade mais evoluída, num estágio civilizatório maior. Mas é preciso que algo mude para que todo esse conforto que é buscado permaneça. E a metodologia ágil aplicada a todas as áreas da nossa atividade, área meio, área fim, core business, feita com responsabilidade, ela é sim uma ferramenta que pode nos ajudar a encontrar o caminho seguro da inovação. As melhores sugestões foram premiadas nas categorias técnica e júri popular. O último episódio contou com premiação para as melhores sugestões inovadoras, em duas categorias, técnica e popular. A jornada da inovação também foi palco de grandes novidades no Poder Judiciário de Mato Grosso. Foi lançado o IURIS, software de gestão de gabinete para a justiça estadual, e o Robomaco. Esse Robomaco, na verdade, ele faz o quê? A integração entre os sistemas PJE e, hoje, o SISBAJUD, o nosso antigo Bacenjud, promovendo, assim, uma automatização da nossa rotina de trabalho, permitindo que as penhoras eletrônicas sejam feitas de uma forma séria, de uma forma eficaz. O núcleo de inovação ganhou um novo espaço físico. O núcleo é muito mais do que um espaço físico. Ele é uma ideia, ele é um conceito, ele é uma aspiração, mas ele é também um propósito, um propósito de tornar o judiciário melhor, mais eficaz, mais transparente e mais acessível. Avançamos muito nessa pandemia, principalmente, e tenho certeza que aqui não é só o Poder Judiciário de Mato Grosso. Nós também avançamos muito, mas o Brasil inteiro avançou muito. E esse núcleo de inovação, talvez, foi impulsionado neste momento. Ele poderia ser possível daqui a alguns anos. E, muito rapidamente, conseguimos implementar. E o entusiasmo é tudo. A vontade de vencer, de fazer, não tem igual.